Oi gente, tudo bem? Eu sou a Rê Robadê, bem-vinda ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu vou retirar o óleo que eu apliquei no cabelo há 4 dias atrás. É o óleo de anis estrelado, como eu já falei pra vocês, ele é um óleo antifúngico para crescimento, fortalecimento, pra encorpar os fios também, ele ajuda bastante. Então eu vou retirar aqui agora, já tô com essa trança fazem uns 4 dias, tá? Tá toda bagunçada já. Eu sempre costumo fazer trança quando faço mectação, porque não fica sujando tudo e o coque eu acho que machuca um pouco os fios, tá? Então pra retirar, hoje eu vou fazer o método UCPE. Pra quem não sabe, é aquele método com que a gente retira óleos do cabelo com creme. O creme que eu vou usar vai ser esse aqui, que é da Origem. Esse aqui é o Origem de Argan, ele é um combo de vitaminas e óleo de argã. Ele é vegano e liberado, eu vou usar pra retirar o óleo do meu cabelo, vou aplicar na raiz, comprimento e pontas. O método UCPE é umectar, condicionar, pausar e depois enxaguar. Aí eu acrescentei um C no final, UCPE-C. Umectar, pausar, colocar o creme de tratamento, enxaguar e depois condicionar. Então, pra fazer um tratamento no cabelo, o cabelo tem que ser selado. Então eu vou selar o meu cabelo com um condicionador, que eu não sei ainda qual que eu vou usar, tá? Então eu vou abrir aqui. Eu uso esse creme aqui bastante, mas ele rende muito também, então quase que eu não gasto, porque eu tenho bastante creme aqui. Depois eu vou fazer um tour pela prateleira pra vocês verem o que tem de novo aqui, tá bom? Então eu vou tirar aqui a trança do meu cabelo. Essa aqui é uma umectação de 4 dias. Eu apliquei na segunda-feira. Hoje já é quinta-feira. Olha só que lindo que fica. Fica bem natural, né? Lembra muito meu cabelo antes do Enê. Meu cabelo era assim. Então agora eu vou aplicar o creme. O método de aplicar é simples. Você vai colocar o creme no cabelo e massagear, tá? Então eu vou usar aqui essa colher de plástico pra pegar o creme, ó. Ele lembra um pouco os cremes da Scala, porque ele é um pouco mais leve, tá? Ele não é um creme muito pesado. Eu vou aplicar assim na raiz, porque ele é liberado e vegano. Pode ir na raiz. E tem óleo na raiz também, então vai ajudar a retirar. Daí no caso eu vou pausar por 10 minutos e depois já vou lavar normalmente. Eu vou enxaguar todo o cabelo. Vou aplicar o meu shampoo pra retirar todo e qualquer resquício de óleo. Vou usar o meu shampoo de café, que vocês já conhecem, que é o Caffeines Therapy. E vou depois condicionar, tá? Como ele já tá tratado, não vai precisar fazer hidratação no banho. Então eu só vou mesmo passar o shampoo e condicionar. Eu aplico bastante. Faz muito tempo que eu não uso esse método, então hoje eu resolvi fazer pra ver se dá uma diferença também nas minhas contas. Sem dó. Prontinho. Já apliquei o creme em tudo. Agora eu vou pausar. O que é pausar? Você vai deixar o cabelo descansando com o creme no cabelo. Pode ser creme de tratamento, pode ser um creme de nutrição, pode ser apenas um condicionador que você tem em casa e esteja sobrando. E a Masterol, Neutrox, o que você tiver em casa, você pode aplicar no cabelo e deixar, né? Você massageou pra deixar aí por 10 minutos. Pode deixar até 30 minutos, dependendo do que você esteja fazendo no momento, tá? Então nesse caso eu vou só deixar os 10 minutos porque eu só vou mesmo lavar o cabelo, tomar um banho e lavar o cabelo. Então vai agilizar bastante. Agora eu vou prender com o aqui baixo. Como tem 4 dias que eu penteei, então agora que eu mexi no cabelo saiu bastante. Mas são cabelos de 4 dias. Até que pra 4 dias não tem muito, né? Convenhamos, tem até pouquinho. Então, tô gostando bastante. Então agora eu vou deixar os 10 minutinhos. Pode colocar uma sacola, pode colocar uma touca térmica, mas eu vou só deixar assim mesmo. E depois eu vou fazer a lavagem normal. Vou enxaguar todo o creme, vou aplicar o shampoo e vou condicionar. Depois eu já volto aqui com o resultado pra vocês. Se vocês gostam de vídeo assim de tratamento capilar, na realzona mesmo, do jeito que eu tô, nada, deixa o like, comenta aqui embaixo. Se eu gosto de vídeo verdadeiro, eu sempre vou tentar trazer pra vocês sempre o que eu puder de mais verdadeiro da minha vida, do meu dia a dia, de tratamento capilar e tudo mais, tá bom? Fico por aqui, espero que vocês tenham gostado. Fico agora com o resultado. Um grande beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. E meninas, tudo bem? Acabei de fazer uma equitação no cabelo. E tenho certeza, você vai deixar aqui pra ver se eu acertei, que vocês têm dúvida de como eu faço pra dormir com o cabelo cheio de óleo no meu travesseiro. Acertei? Deixa aqui que eu quero saber se você tem curiosidade de saber como que eu durmo com o meu cabelo cheio de óleo de uma equitação a noite toda. Eu simplesmente pego aqui uma camisa velha, principalmente as que eu aplico em Nê, e visto aqui no meu travesseiro, porque eu tô com a fronha lisa e o porta-travesseiro atrás e eu não quero manchar. Então, eu coloco aqui uma camisa pra segurar toda a oleosidade durante a noite, a oleosidade que solta do cabelo mesmo. Vou mostrar pra vocês como que eu visto. Simplesmente pego aqui a camisa, tem que ser uma camisa velha, de preferência pra não manchar, e visto o meu travesseiro como se fosse uma boneca. Coloco aqui, ó. Como se fosse o bonecão do posto. E somente isso. Aí eu durmo aqui em cima e não vou sujar a minha fronha que eu troquei essa noite. Tá bom? Então, acho que vocês também fazem isso, né? Espero que sim, pra não manchar as coisas de vocês. E é isso. Um beijo. Boa noite. Bom dia. Boa noite. Boa noite. Boa noite.